A polícia investiga o desaparecimento de oito jovens de uma comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro. A suspeita é de que eles tenham sido levados por traficantes. Uma família angustiada em busca de respostas. Tenta contato com amigos que moram em outros locais. O que vocês imaginarem, a gente já fez. Rafael Magalhães Celestino, de 17 anos, e outros jovens estão desaparecidos desde o último domingo, dia 26 de maio. Rafael, que era estudante e trabalhava como entregador desta lanchonete na Penha, Zona Norte da cidade, subiu a favela Cinco Bocas com um amigo para fazer a última entrega do dia. Eles foram surpreendidos por uma invasão de traficantes de uma facção rival. Aí um amigo correu para um lado, o Rafael correu para o outro lado. Aí quando esse amigo tentou virar para trás para saber onde o Rafael estava, ele já não estava mais ali. A moto de Rafael foi encontrada por amigos, caída no chão da comunidade. Segundo o delegado responsável pelo caso, algumas testemunhas já foram ouvidas. Na última quinta-feira, a Polícia Civil realizou uma perícia no local e encontrou vestígios de sangue e marcas de disparos. Outras diligências devem ser feitas nos próximos dias. A gente já foi em todos os hospitais aqui da região, hospital no centro, nas delegacias. A polícia continua fazendo buscas na região. A gente quer uma resposta, seja ela boa ou ruim.